Ela está desses casos. Está em reunião o mais recente órgão criado pelo governo sob o comando do nobre deputado Justo Veríssimo. Este é o Ministério da Corrupção. Eu declaro em aberto os trabalhos do mais novo órgão criado no país, o Ministério da Corrupção. Agora em diante, a nossa função é organizar a roubadeira. De hoje para frente, corrupto vai ter crachá e haja crachá. Posso fazer uma pergunta? Não somente pode, honestino, como deve. Se o Ministério da Corrupção vai organizar a trambicagem, isso quer dizer que o corrupto agora vai pagar imposto de renda? O que é que paga? Isola, isola, isola. Isso é conversa com você e é pra cá com ela. Pagar o quê, honestino? Nós vamos ensinar a só negar o imposto e vamos mudar o símbolo. Assim, leão, leão, acabou. Não é mais leão, vai ser a pulga. Porque eu chupo o sangue do pobre enquanto ele dorme e é difícil de pegar. Mas o Ministério da Corrupção vai permitir que os pobres também entrem na corrupção? Inocêncio, se você não fosse meu parente, você já estaria demitido. Então pobre pode entrar em corrupção. Corrupção é coisa pra rico. Pobre é ladruagem, roubadeira, afanação 171 e vai pra cadeia que é o lugar dele e tem que pagar imposto pra encher os cofres e depois nós ir lá e... Seu justo, seu justo, aconteceu uma desgraça. As verbas que o senhor deu para a cozinha do Ministério foram roubadas. Quatro milhões de cruzados roubados. Polícia, vamos chamar a polícia. Chame o Romeu Tuma. Vamos fazer uma CPI. Que CPI, que Romeu Tuma, que polícia. Polícia é coisa pra pobre. CPI é drama com final feliz. Não quero saber mais. Eu ouvi falar aqui em Romeu Tuma. Roubou? Tá roubado, acabou. Não se fala mais nisso. Pronto, vamos roubar mais. Vamos lá? Vamos pra ladruagem? Vamos todos pro achar que... Vamos tratar das ervas de representação, que a coisa boa faz hoje pro jantar sardinha. Sim, senhor. Sardinha? Pronto, acabou. Justo, eu tenho que confessar uma coisa. Eu que tirei a verba de quatro milhões. Mas eu tô muito arrependida. Que conversa é essa de arrependimento, Merbelina? Arrependimento na Bíblia da corrupção? O corruptor arrependido é um pecador e vai pro inferno? É? Onde é que tá a bufunfa? Ah, eu pus numa mala e levei lá pra nossa mansão. A nossa mansão, Merbelina. Eu tenho o maior orgulho de você, Merbelina. Eu estou até nervoso. Você não apenas é minha mulher, como é uma funcionária exemplar do Ministério da Corrupção. Você sabe que a função do corrupto é essa? É levar trabalho pra casa. E de hoje em diante, nosso leme é esse. Corrupção, sim. Mas dentro da maior destidade.